Senhor presidente, eu queria fazer uma pergunta ao Pei de Mar, desculpa ter chegado aqui um pouco. Não dá mais, tem 30 minutos que a gente está passando, a gente já deixou de deputados que queriam fazer pergunta. E, efetivamente, presidente, o que o ministro, o Ministério da Saúde e os hospitais federais estão efetivamente fazendo em relação ao Covid-19? Efetivamente, o que os hospitais federais estão fazendo e o Ministério da Saúde? De forma coordenada, praticamente nada, deputado. A gente falou sobre isso aqui, pouquíssimos leitos contribuindo para a rede, uma dificuldade enorme de acesso à informação. Eu vou ter uma audiência agora às 17 horas, porque isso está judicializado pela defesa da União. Eu vou participar aqui, sendo convocado aqui pela juíza, como ouvinte, para poder explicar tecnicamente o que isso tem nos atrapalhado. Obrigado, secretário. Léo, essa tinta aí você me empresta depois, você e Marcelo, tinta nova. Então, vamos lá. Pois bem, atenção. Deixa eu só falar em relação... Atenção, TV Alérgio. Não, um instante só, Léo. Eu já tirei a palavra de vários deputados que iriam falar, Léo. Por favor, tá mesmo? Sossega aí, Léo, sossega. É, ele chegou com o cabelo novo assanhado. Só porque ele vai ser prefeito. É, o seu Dino já tá com ciúme, ela... Amém. Então, a ver um número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida a deputada Marta Rocha, aniversariante do dia, por fazer a leitura da ata... Mas parabéns, doutora Marta Rocha. A ata da sessão anterior. Obrigada. Um abraço aí ao secretário que ainda tá conosco. Foi muito bom ter você aqui e que a gente esteja com o senhor toda semana. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 63ª sessão extraordinária que, iniciada às 16 horas e 27 minutos, encerrou-se às 16 horas e 47 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a primeira sessão extraordinária do dia 30 de abril de 2020. Antes, porém, com autorização do plenário virtual, para que a gente possa adentrar no horário da ordem do dia. Senhores que aprovam a análise como estão, aprovado. Anuncio, em regime de urgência e discussão, o único projeto de lei 21.73 de 2020, de autoria do delegado Carlos Augusto, que dispõe sobre a obrigação de os detentos do sistema prisional do Estado do Rio de Janeiro de produzir máscara de proteção individual durante o plano de contingência do vírus Covid-19, coronavírus e da outras providências. Presidente, o projeto, ele toma como base o artigo 31 da Lei de Execuções Penais, que prevê que o trabalho do preso condenado à pena privativa de liberdade é obrigatório. Houve um parecer da CCJ, esse parecer foi emitido pelo deputado Luiz Paulo, e eu também queria apresentar um parecer favorável com emendas. Então, emenda modificativa número 1. Modifique-se o artigo do presente projeto, que passa a ter a seguinte redação. Fica o Poder Executivo autorizado a determinar que o sistema prisional do Estado do Rio de Janeiro providencie com urgência a produção de máscaras de proteção individual, luvas e outros equipamentos de proteção individual necessários ao combate da pandemia durante o plano de contingência do vírus Covid-19. Emenda modificativa número 2. Modifique-se o parágrafo 1º do artigo, perdão, modifique-se o parágrafo 2º do artigo 1º do presente projeto de lei, que passa a ter a seguinte redação. O Poder Executivo providenciará a devida capacitação dos detentos e envidará esforços para fornecer todas as condições e meios necessários para a produção das máscaras, luvas e outros equipamentos de proteção individual necessários ao combate da pandemia. Portanto, parecer favorável com emendas. Pela Comissão de Economia, deputado Renan Ferreirinha. Sr. Presidente, o parecer da Comissão de Economia é seguindo da Comissão de Saúde. Pela Comissão de Tributação, deputado Luiz Paulo. Sr. Presidente, a deputada Marta Rocha, ela ampliou o escopo do projeto original, que era do delegado Carlos Augusto, que os detentos produzirem máscaras. Ela está estendendo para luvas e outros que sejam possíveis os detentos produzirem. Quando eu dei o parecer na Comissão de Constituição e Justiça, eu me ative, única e exclusivamente, na forma, na análise das máscaras. Mas, na Comissão de Tributação, que eu estou analisando o mérito, eu acompanho o parecer da deputada Marta Rocha. Pela Comissão de Trabalho, deputada Mônica. Com os pareceres, é favorável ao parecer do CCJ. Com os pareceres, pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Sr. Presidente, favorável com as emendas do CCJ. Bem, com os pareceres emitidos, é em discussão. Discussão, Sr. Presidente. Renata Toulton. Vamos lá. Para discutir, deputada Renata. O deputado Luiz Paulo levantou a mão, o dedo. Presidente. Alexandre Freitas. Presidente. Já, já. Já, já. Mais alguém para discutir? A minha é questão de ordem. Não é... Ok. Eu tenho emenda, eu vou retirar. Tá, é porque nós temos 18 emendas ao projeto. Quero ouvir o autor. Questão de ordem do deputado Carlos Augusto. O senhor acha pertinente eu fazer uma rápida explicação sobre o projeto antes das pessoas discutirem, ou mesmo? Não, sempre é bom discutir, né? Só que a gente está... Eu vou pedir a autorização da deputada Renata e do Luiz Paulo para que a vossa excelência possa discutir para tentar clarear as ideias. Pode ser, Renata? Deputada Renata? Por mim, tudo bem, Sr. Presidente. Pode ser, Luiz. Ok. Então, para discutir... Para discutir, deputado delegado Carlos Augusto. Essa obrigatoriedade dos presos ao trabalho interno, ela é uma obrigatoriedade chancelada já pela justiça, inclusive pela sexta turma do STJ, e ela poderia, ao desavisado, parecer um conflito entre o artigo 5º, inciso 47, que é vedado ao preso, perdão, é aos internos, os trabalhos forçados. Só que a LEP e os juristas e o pacto que nós aderimos, o pacto São José da Costa Rica, ele explica que não se trata esse trabalho dos trabalhos forçados. O trabalho forçado é aquele que tem castigo pessoal, castigo físico, e os trabalhos sem benefícios por remuneração. Os trabalhos que nós estamos propondo aqui é um trabalho que a lei de execução penal obriga, no artigo 31, citado pela doutora Marta Rocha, é obrigatório os presos, é obrigatório o trabalho interno. Ele é confirmado pelo artigo 39 e diz que se o preso não o fizer, ele comete falta grave, ou seja, ele ainda perde os benefícios, por exemplo, da progressão do regime. Mas, aliado a isso, porque isso também é uma reivindicação das famílias, de algumas famílias, dos presos que buscam a ressocialização e a tentativa de ter seus parentes mais rápido possível fora dos presídios, existe um instituto penal chamado remissão da pena, que a cada três dias de trabalho, o preso fica com menos um dia da pena. Então, por isso que os presos também pleteiam poder trabalhar e, logicamente, nesse momento, eles poderiam remir da sua pena por três dias de trabalho, um dia teriam esse benefício. Então, é uma reivindicação. O secretário acabou de falar que não tem material para servir aos hospitais e é uma reivindicação de algumas famílias que nos procuraram no sentido de ter material para que eles possam produzir, porque, infelizmente, é uma reivindicação de todos os presos do Brasil, aqueles que, logicamente, querem se ressocializar, que querem buscar uma melhora, o fato de poderem trabalhar dentro do presídio, para que possam, como eu disse, diminuir as suas respectivas penas. Então, presidente, isso aí é o que eu gostaria de explicar. Muito obrigado, Renata e Luiz Paulo, por eu poder me antecipar. Para discutir, deputada Renata, por gentileza. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, importante dizer e reconhecer o direito que a pessoa que está em cumprimento de pena possa ter o direito a trabalhar. É importante saber que isso é previsto na Constituição e também é importante seguir todas as determinações da lei de execuções penais, conforme o próprio texto substitutivo da CCJ apresentou. Mas é importante também chamar a atenção que há outros projetos já dentro da casa tramitando que tratam da dignidade humana dos presos e que precisam ser apreciados pela casa, pela CCJ, pois nesse momento de Covid-19 e quem acompanhou toda a reunião com o secretário Edmar Santos, secretário de Saúde, eu pude tocar um pouco na questão das pessoas privadas de liberdade. A gente tem nesse momento, em um mês, 22 presos que vieram a óbito e a causa morte está como causa indeterminada. Todos nós já sabemos do que é a construção, por exemplo, dos presos e presas dentro de um lugar completamente insalubre, onde não só há uma superlotação dos presídios, mas a própria sociedade deixa de enxergar esse preso, essa pessoa que cometeu algum delito como seres humanos. Então é importante a gente apresentar isso. E nesse sentido, como a gente já disse, a gente teve cerca de 22 presos mortos no último mês e a gente teve também um agente penitenciário que morreu com Covid-19 e outros 120 que estão afastados por questões médicas. Não sabemos se todas são. Perdeu a voz. Renata, ficou sem som. Renata. Chega, de fato. O Covid-19, dentro dos presídios, a gente vai ter um morticínio, uma carnificina. E isso é muito grave. Fiquei até satisfeita com a fala do secretário que expôs que poderá ser utilizada a UPA que existe na unidade de Jericenó como uma unidade de UTI. E isso para a gente é fundamental e importante. Agora, senhor presidente, entender que outros projetos precisam ser apreciados nesta casa também como os que nós apresentamos, que foi o que a gente votou ontem sobre regras de visitação e fornecimento de alimentos e outros insumos. O que recebeu emenda? Retornam na próxima semana, a pauta já está pronta. E também o da água já está na pauta. Ótimo, senhor presidente. Muito obrigada. Afinal de contas, a gente tem problemas e questões urgentes para serem tratadas. Teve um outro projeto de minha autoria que foi dado parecer pela inconstitucionalidade que falava exatamente de providências urgentes a serem aplicadas a pessoas em prevenção de liberdade ou presas em flagrante de maneira a promover exatamente o contingenciamento da pandemia de coronavírus. Ou seja, a gente colocava ali uma situação concreta de possibilidade de testar essas pessoas antes delas serem inseridas dentro do sistema penitenciário. Esse projeto, infelizmente, foi considerado inconstitucional e isso é um desserviço, eu considero, porque acaba que a gente não pode ter já na porta de entrada uma possibilidade de evitar que o coronavírus chegue dentro dos presídios exatamente porque nesse momento a gente ainda tem pessoas sendo presas. Concluindo, senhor presidente, a gente também apresentou outro projeto de lei de testagem para essas pessoas e a gente espera que o líder do governo, enfim, presidente da CCJ possa apreciar para que a gente faça esse debate de maneira humana, de maneira respeitando a dignidade humana, porque hoje, senhor presidente, uma pessoa que está cumprindo uma pena, ela não pode cumprir uma pena de morte. Muito obrigada, senhor presidente. A minha fala, senhor presidente, é quase uma questão de ordem à vossa excelência. O projeto eu tive ocasião de examinar com muita calma quando dei parecer na Comissão de Constituição e Justiça com o emendo. O deputado Carlos Augusto, ele visou única e exclusivamente a produção de máscara. As emendas da Comissão de Saúde, da deputada Marcos Rocha, ampliou um pouco mais, colocou máscara, luvas e outros implementos, caso possam. Então, na verdade, esse parecer da Comissão de Saúde dá uma amplitude maior, porque senão daqui a pouco vai chegar um outro projeto de lei para os detentos produzirem um outro implemento visando o combate à Covid. Então, eu gostaria que, em vossa excelência, visto que o parecer da Comissão de Saúde recebeu parecer favorável de três comissões de economia e distribuição que pudesse aderir o parecer da saúde que complementa o parecer da CCJ. É claro que o projeto recebeu muitas emendas, mas já resolveria essa questão do aumento da amplitude da produção de máscaras e outros implementos. Obrigado, senhor. Deputado Alexandre Freitas. Senhor presidente, como eu vi que o projeto se tornou autorizativo diante do parecer da CCJ, eu retiro minha emenda. Apesar que não vai fazer diferença já que tem 18. Ok. Eu quero chamar a atenção, chamar os trabalhadores à ordem e colher o parecer da Comissão de Segurança Pública. Deputado Coronel Salema. Deputado Coronel Salema. Deputado Márcio Canella. Coronel Salema está aqui, presidente. Opa, então por favor. O parecer é favorável. Então, com os pareceres emitidos, já discutimos. A presente proposta recebeu 18 emendas e retorna às comissões. Anuncio, em regime de urgência, a discussão única projeito de lei 2204 de 2020, de autoria da deputada Marta Rocha, que dispõe sobre a produção e o fornecimento de equipamentos necessários ao tratamento de prevenção ao coronavírus do Covid-19 no Estado do Rio de Janeiro. Dependendo de pareceres das comissões de Constituição, Justiça, de Economia e dos Comércios, de tributação, controle da arrecadação estadual e de fiscalização dos tributos estaduais e de orçamento. Para emitir pareceres pela comissão. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Rosenberg. Senhor presidente, pela minha interpretação, mais uma vez eu acho que a nossa comissão foi excluída de novo desse projeto tão importante. Defesa civil, o mais importante é a comissão. Por favor, é muito... Presidência, defende o pedido de vossa excelência. Presidente. É porque, deixa eu explicar, Rosenberg, ontem a deputada Mônica, por exemplo, queria que ela acabou dando, porque eu... Senão todo... Como vai falar de equipamento... Não, mas aqui fala explicitamente. A Mônica, não. Não, mas aqui, ó. Eu estava na sessão. Produção, eu fornecimento de equipamento necessário. Produção, a gente tinha que ver economia, tinha que ouvir... Produção trabalha com pessoas que trabalham com trabalho. Aí vamos... Trabalho, então, tem uma lógica. A presidência vai definir o pedido de vossa excelência, mas nessa lógica, todas as comissões teriam que dar. Então, pela Comissão de Constituição, Justiça, deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio Pacheco. Sr. Presidente, esse... 20... Já foi emitido. 22.04. Então, por favor. 22.04. Pela condicionalidade? Apareceria pela condicionalidade com emenda. Ok. Já foi emitido na CCJ. Não publicou, não está aqui. Pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Oi, Reinaldo. Presidente, eu sou autora do projeto. Oi. Verdade. Então, vou designar... Vou designar... Não sei se a deputada enfermeira Rejane se encontra, se não a deputada Mônica Francisco, deputado Rosenberg. Vamos lá. Enfermeira, por gentileza. Enfermeira. Doutor Deodalto, presidente. Doutor Deodalto. Vamos seguir, vamos seguir, vamos seguir. É um instante só. Marta é a presidente, segunda enfermeira que não está, e Rosenberg é o terceiro. Deodalto está a postos. Fica aí na próxima, vossa excelência vai emitir parecer. Tem problema. Favorável, senhor presidente. Está certo? Favorável. Pela Comissão de Economia, deputado Renan Ferreirinha. Presidente, esse projeto é maravilhoso aí, por sinal até parabenizando mais uma vez a nossa querida deputada Marta Rocha, que é o dia de hoje. E eu tenho interesse, se possível, em ser coautor futuramente. Então, se alguém... Vai, vai, vai. Tem emendas. Possivelmente vai ser substitutivo aí, a excelência poderá dar. Então, maravilha. Pode dar o parecer. Reinaldo, está tudo tranquilo para amanhã. Que hora você vai chegar? Pela Comissão de Tributação, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, deputada Marta Rocha, o projeto é absolutamente importante. Mas eu queria sugerir, deputada Marta Rocha, uma troca de um verbo. Lá no artigo 2º, a senhora escreveu um texto do artigo, instaladas no estado do Rio de Janeiro, que sejam beneficiadas. Sejam beneficiadas, subentendendo o que possa ser no futuro. Então, eu queria trocar o tempo do verbo para tenham sido beneficiadas. É a intenção de V. Exª. Eu queria dar o parecer na justiça favorável com a emenda modificativa ao artigo 2º, repetindo o artigo inteirinho e botando tenham sido beneficiadas por incentivos fiscais. Obrigada, deputado Luiz Paulo. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Senhor presidente, favorável. Com os pareceres emitidos, agora sim, deputado Rosenberg Reis, Defesa Civil. Obrigado. Por favor, deputado Rosenberg. Pode, canta por favor, comissão, hein, senhor presidente. Pela Comissão de Defesa Civil, deputado Rosenberg Reis, curando do coronavírus. Senhor Rosenberg, uma graça, cara. Favorável, senhor presidente. Com os pareceres emitidos, em discussão. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, presidente de proposta. Recebeu cinco emendas e retorna às comissões. Nada mais a tratar na primeira sessão extraordinária do dia 30 de abril, a mesma está encerrada. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a segunda sessão extraordinária do dia 30 de abril. A presidência convida a deputada Marta Rocha, a nossa aniversariante do dia, a fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 64ª sessão extraordinária que, iniciada, às 15h30 horas, se encerrou às... Aqui é a primeira. Aqui é a primeira. 15h50. 15h50. Ok. Lida e aprovada a ata, passa-se à segunda sessão extraordinária do dia 30 de abril. Anuncio o regime de urgência em discussão única do projeto de lei 2210-2020, de autoria do presidente da Comissão da Defesa Civil, Rosenberg Reis, que reforça as informações sobre as medidas de proteção para mulheres em situação de risco de violência doméstica durante o período de calamidade pública no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Parecer da Comissão de Constituição Justiça pela Legalidade, dependendo de pareceres das Comissões de Defesa do Direito da Mulher, de Segurança Pública, Assuntos de Polícia e de Orçamento de Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Defesa do Direito da Mulher, deputada enfermeira Regiane. Está me dando uma sombra aqui, Carla. É você aí? Para ele. Sim, deputado. Parecer é favorável com emendas. Por favor. Quer ler as emendas? São muitas? Quer aqui? Logo. O projeto apresentado é de relevante interesse. Então, vamos lá. Emenda modificativa. Modifica-se a emenda, a emenda do projeto de lei, que passa a contar com a seguinte redação. Ressorça informações sobre as medidas de proteção para as mulheres em situação de violência doméstica e vulnerabilidade durante o período de calamidade pública no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. A segunda, modifica-se o parágrafo único do artigo 1º do projeto de lei 2210, que passa a contar com a seguinte redação. Deverão ser disponibilizados mensagens via aplicativo de violência doméstica com informações sobre os diversos tipos de violência, sobre os canais de apoio psicológicos, os números de emergência em caso de ocorrência de violência doméstica durante o período da calamidade pública. E a outra modificativa, modifica-se o artigo 2º do projeto, que passa até a seguinte redação. As informações previstas nessa lei deverão abranger também a disponibilização de endereços, telefone, páginas virtuais, quanto a locais especializados que façam o acolhimento de mulheres em situação de risco. É favorável com as emendas, senhor presidente. Pela Comissão de Segurança Pública, assunto de polícia, deputado, delegado Carlos Augusto. Favorável com as CCJ, presidente. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Senhor presidente, André Siliano, favorável. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo o que queira discutir, a presente proposta recebeu 11 emendas e retorna às comissões. Questão de orçamento, presidente. Deputado... Questão de orçamento, presidente. Deputado Rosenberg Reis, questão de orçamento. Vamos acatar as emendas. Não, mas são 11, aí não dá agora aqui, infelizmente. Volta na próxima semana, pode ficar tranquilo. Vossa Excelência terá o nome de novo cantado aqui como autor do PL 2210. Anuncio em regime de urgência e discussão única projeto de lei 2226 de 2020 na Torreira das Deputadas Renata de Souza, Mônica Francisco e Dani Monteiro, que dispensa a exigência de perícia médica oficial para concessão ou renovação de licença para tratamento de saúde para os servidores estaduais durante a vigência do estado de calamidade pública em razão da pandemia COVID-19. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade com emenda. Relator, deputado Carlos Mink. Penedor de parecer das Comissões de Saúde e de Orçamento. Pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha, aniversariante do dia. Parecer favorável com as emendas da CCJ. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Márcio Canella. Deputado Márcio Canella. Estou sem som, Canella. Vamos, Canella. Estou sem som. Favorável com a CCJ. Com os pareceres emitidos em discussão. Não havendo o que queira discutir, a presidente proposta... Recebeu... Deputada Renata. Não, senhor presidente. Na verdade, não é nem uma discussão. É uma consideração por relação a esse projeto. É importante que a gente olhe com carinho. Inclusive, ele recebeu emendas e a gente vai ver. Já percebemos que as emendas da CCJ aprimoram o projeto. Então, por isso, eu já faço um agradecimento. Vamos observar quais são as outras emendas. Mas eu quero fazer só um adendo do quão é importante um projeto como esse passar por essa casa. A gente teve, no âmbito da Prefeitura do Rio, eu acho que o deputado Márcio Pacheco estava tocando, quando ele fez na discussão final do plenário ontem, ele estava tocando no Amiga em Comum, a Denise Rocha, que veio a falecer com Covid-19. Ela era funcionária da Prefeitura do Rio, ela basicamente trabalhava na assistência social, uma assistente social que estava trabalhando diretamente nos CRAs, não é mesmo, deputado Márcio Pacheco? Muito amiga da minha irmã e sua amiga também, olha só. Exatamente, nós fizemos pré-vestibular juntas na Maré. Então, uma pessoa que a gente gosta muito, uma lutadora contra as desigualdades sociais. Então, a gente percebeu o quanto ela adoeceu rápido, o quanto que podia ter também um olhar de carinho ali da própria Prefeitura sobre a situação dela e não teve. Por isso, eu uso, inclusive, a questão da Denise, que perdemos esses dias, para sensibilizá-los pela importância, diante desse projeto, da gente não burocratizar também a forma de licença médica dentro do âmbito do Estado. Muito obrigada, senhor presidente. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, o presidente de proposta recebeu 13 emendas e retorna às comissões. Nada mais havendo a tratar, na segunda sessão extraordinária do dia 30 de abril, a mesma está encerrada. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a terceira sessão extraordinária do dia 30 de abril. A presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 65ª sessão extraordinária, que, iniciada às 15 horas e 50 minutos, encerrou-se às 15 horas e 58 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a terceira sessão extraordinária do dia 30 de abril. Em regime de urgência, em discussão, o único projeto de lei nº 2228, de 2020, de autoria do deputado da enfermeira Regiane, que institui a obrigatoriedade de todos os estabelecimentos de saúde do Estado do Rio de Janeiro designarem uma comissão especial institucional para as ações de prevenção do contágio de Covid-19. Parecida com a comissão de condição justa pela condicionalidade com emendas, concluído por substitutivo, relator do deputado Barcelá, penende de pareceres das comissões de saúde e de orçamento. Para emitir parecer pela comissão de saúde, deputada aniversariante, Marta Rocha. Parecer favorável nos termos do substitutivo da CCJ. Pela comissão de orçamento, deputado Márcio Canella. Favorável, senhor presidente. Com os pareceres emitidos, é em discussão. Não havendo o que queira discutir, a presente proposta recebeu nove emendas e retorna às comissões. Em regime de urgência, em discussão, o único projeto de lei nº 2238, de 2020, de autoridade do deputado Marcelo Cabeleireiro, que estabelece o trânsito livre e a suspensão de cobranças da tarifa de estacionamento de submercados, supermercados e hot fruit aos veículos de profissionais da área de saúde durante o período de emergência no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Parecida com a comissão de condição justa pela condicionalidade, relator do deputado Jorge Felipe Neto. Penende de pareceres das comissões de saúde, economia, indústria e comércio. Para emitir parecer pela comissão de saúde, é a nossa aniversariante, deputada Marta Rocha. Parecer favorável. Pela comissão de economia, deputado Renan Ferreirinha. Presidente, desculpa, eu dou parecido nesse... 2238. O pulou o 2228? Já foi esse, já saiu de pauta porque recebeu emendas. Tá bom, entendi. Acorda aí, Ferreirinha. Não, tô acordado, irmão. Se tem alguém acordado aqui, sou eu. Tem um delay, hein? É um delay, hein? Só tô buscando aqui certinho. O parecer da comissão também é favorável de economia, presidente. Com os pareceres emitidos em discussão. Não havendo o que queira discutir, a presidente proposta recebeu cinco emendas e retorna às comissões permanentes. Nada mais havendo a tratar na terceira sessão extraordinária do dia 30 de abril, a mesma está encerrada. Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a quarta sessão extraordinária do dia 30 de abril. Pela hora, presidente. A presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 66ª sessão extraordinária, que iniciada às 15 horas e 58 minutos, encerrou-se às 16 horas e 5 minutos. Tá. Tem um deputado pedindo pela ordem sobre a pauta, por gentileza? Não, presidente. Então, no final, a gente já tá acabando, a gente já abre pra vossa excelência. Anuncio, em regime de urgência, discussão única, projeto de lei 2477-2020, de autoria do deputado André Ciliano, Valdé, Carneiro e Zeidã, que altera a lei estadual 6041-15 de setembro de 2011, que institui o Fundo Especial da Assembleia Legislativa. Pareceres. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição, Justiça, de Saúde, Educação, Ciência e Tecnologia, de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, Assuntos Municipais de Envelhamento Regional, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. A presidência vai, dependendo, tem duas emendas. Uma emenda, a informação é que o deputado Alexandre Freitas vai retirar e a segunda emenda do Caiado vai ser feita no substitutivo da, perdão, no parecer da CCJ, vai acatar. Então, se nós aprovarmos o projeto hoje, sem emenda, se não sair de pauta, a gente vai abrir para todos os parlamentares que queiram ser coautor. Então, para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, eu queria designar o deputado Luiz Paulo. Me parece que o deputado Luiz Paulo também tinha uma contribuição a fazer. Deputado Luiz Paulo... Senhor presidente, obrigado, deputado Márcio Pacheco. O meu parecer é pela constitucionalidade, com apenas uma emenda, exatamente... Deixa eu ir a ele, porque eu pego de surpresa. Deixa eu ver qual é o artigo. É o parágrafo único do artigo 2º, quando está dito, execução de programas ou projetos na área de saúde, educação, segurança pública e ciência e tecnologia. Eu botaria vírgula e cultura, porque se o senhor vai patrocinar ajuda ao Museu Nacional, ele é da área da cultura. Então, o parecer é pela constitucionalidade com a emenda, acrescentando a área da cultura. É o parágrafo único do artigo 3º, e não do artigo 2º. É do artigo 2º. Não, o Paulo está certo. É o 3º, está certo? É o 2º, está aqui na minha frente. Ah, então eu estou vendo errado. É o 2º. Tá bom. É o 2º. Tá bom. Com certeza. Desculpe. Vamos, Luiz. Já deu o parecer, senhor presidente. Ok. Pela comissão de saúde, deputada Marta Rocha. Deputado do Caiado, qual é que era a emenda do Caiado, presidente André? De quem é, de quem é. A emenda do Caiado eu não sei. É que era para incorporar a emenda do Caiado também. Presidente, o senhor tem que ler a emenda do Caiado para a gente incorporar na assessora de Deputado Luiz, deputado Luiz, deputado Luiz, eu pedi ao Márcio, pedi à assessora dele para fazer a emenda, como sub. Mas, se ele passou para a vossa excelência, o projeto vai sair de pauta. Não. Lê a emenda que eu faço agora. Isso, lê a emenda do Caiado. Lê a emenda do Caiado. Lê a emenda, rápido. Lê a emenda. Lê a emenda da confusão, Helen. É só ler a emenda. Senhor presidente, senhor presidente, pela ordem, eu tenho aqui, eu tenho aqui a emenda do Caiado e o artigo, sem nenhum problema, presidente. Pode ser uma emenda, uma definição, mas definindo uma sub-emenda. Já tem, inclusive, a sugestão da redação. Então, mas vossa excelência, se vossa excelência passou para o deputado Luiz Paulo, sem a sub-emenda, não adiantou nada, o projeto vai sair de pauta. Não, não vai, a gente... Toma. Entendi, estou livre. Senhor presidente. Sim, o CCJ ainda está... Chama o trabalho à ordem, o deputado Márcio Pacheco passa a ser o paracelista, engloba a palavra cultura e engloba a emenda do deputado Caiado. Está resolvido, deputado, eu retirei o parecer, eu vou para o nosso presidente que faz o parecer. Qual é o conteúdo da emenda, Márcio, do Caiado? É da transparência. É isso. Da transparência. Beleza. Estou lendo aqui. Somente a prestação de contas de quem for receber, no caso, aí, a universidade. É o parágrafo, é a inclusão de um parágrafo no artigo 2º. É boa, hein? Deixa eu tentar contribuir, Márcio. Por isso que eu falei sobre emenda, deixa eu tentar ver se o Caiadinho concorda. Bem, se o recurso for para uma instituição federal, quem tem que fiscalizar o recurso, o Ministério Público Federal é o TCU. Se for estadual, é, logicamente, o TCE e o MP. Então, acho que poderia ser que autoriza um convênio entre o TCE e o TCU para fiscalizar o recurso quando for federal. E MP e MP federal quando for para a instituição federal. Já, já, Luiz. Não, só, deixa eu ouvir o Caiadinho, e aí volta para a vossa excelência. Entendeu, Caiado? Eu falo assim, na verdade, assim, nesse caso, o recurso é nosso, estadual, né? Mas quem fiscaliza quando vai para a federal, não pode ser o Estado, tem que ser o federal. Então, aí, a gente autoriza, a gente autoriza, não. Não, no recurso for para uma instituição federal. Hoje ele é nosso. Hoje ele é nosso. O senhor não permite a leitura? Presidente, só para a gente... Constante, Luiz. ...caminhado aqui pela ordem, por exemplo. Já, já. Vala, Luiz, o Márcio, por favor. A leitura é a seguinte, senhor presidente. Com decisão da mesa diretora e com a anuência do plenário, os recursos decorrentes da economia orçamentária com as despesas do fundo poderão ser destinados a institutos ou centros de pesquisa e desenvolvimento tecnológico e de cultura, como tinham sido acrescidos, de qualquer área do conhecimento. Márcio, Márcio. Pera aí, Valdeque. Constante, pera aí, Valdeque. Pera aí, Valdeque. Entrou no outro, exato. Entrou no outro. Para ajudar. É isso. De qualquer área, desenvolvimento tecnológico, vírgula, de qualquer área do conhecimento, desde que vinculados a instituições federais ou estaduais, instituições superior ou de pesquisa, devendo o beneficiário prestar contas aos órgãos competentes dos recursos recebidos e sua vinculação. E sua vinculação. Boa. Ótimo. Emenda do Márcio, tá bom. Tá bom. Tô beleza. A emenda apareceu. O Márcio incorporou a emenda do Caiadinho com sua emenda e o Alexandre Freitas retirou. Tá certo, Alexandre? Tá aberto, Márcio? Posso me manifestar? Ok, presidente. Obrigado. Valdeque tá bem também. Ok, Alexandre? Posso me manifestar? Claro que pode. Por favor. Tá em tramitação aqui na casa um projeto de lei de número 550 de 2019 que trata basicamente da mesma temática que a minha emenda trouxe ao projeto que a gente está discutindo. A ideia é que o parlamentar que for mais econômico, ou seja, o que ele economizar no curso do ano do mandato, ele possa fazer uma indicação vinculante à mesa diretora para que esse recurso economizado seja utilizado nos projetos do executivo que ele achar mais conveniente e mais pertinente ao seu mandato. Então, como o senhor já se comprometeu que a gente ainda esse ano consegue trazer para o plenário esse debate do SPL, eu retiro o menino. Ok. Então, com... Pela participação da minha filha aqui. Faz bem. Pela comissão de saúde. Comissão de substitutivo, viu, presidente? Conforme a final? Conforme a final de redação. Pela comissão de saúde, deputada Marta Rocha. Aparecer nos termos do substitutivo da CCJ, favorável. Pela comissão de educação, deputado Flávio Serafini. Deputado Flávio Serafini. Acompanho o parecer da CCJ, presidente. Pela comissão de ciência e tecnologia, já que é um substitutivo, deputado Valdeck. Acompanho o substitutivo da CCJ. Pela comissão de segurança pública e assunto de polícia. Não deu para entender por que essa comissão aqui, mas vamos lá. Eu também me entendi, presidente. Mas, vossa excelência, como... Mas, fico feliz... Que inclui a área de segurança. Exatamente, me prestigiar. Acompanho o concurso. Acompanho a CCJ no seu substitutivo. Obrigado. Pela comissão Jajaluz, pela Comissão de Assuntos Municipais e Envolvimento Regional. Deputado Carlos Macedo. Senhor presidente, acompanha a CCJ. Pela comissão de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Deputado Márcio Canella, nascido no Malhapão, em Belfor Rocha. Senhor presidente, acompanha a CCJ. Pela comissão de cultura, o deputado Eliomar. Não ouvi ele hoje. Deputado Eliomar. Deputado Eliomar. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, no mérito favorável com o parecer da CCJ. Pela comissão, pela mesa diretora, a presidência convida o deputado Samuel Malafaia. Deputado Samuel Malafaia. Por favor. Boa tarde a todos, queridos colegas. Senhor presidente, parecer favorável. Acompanhando a CCJ. Chamo Jazé. Com os pareceres emitidos, em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, o substitutivo da CCJ, conforme a final de redação. Os senhores que aparecem como estão, aprovado vai a autógrafo. Agora, vamos abrir para a coautoria. Por gentileza, eu estou anotando, dedo em pé, por ordem que eu vou anotando aqui. Então, o PL 2477-2020, deputado Rosenberg Reis. Um instante só, por favor. Luiz Paulo. Flávio Serafim. Já, já. Marta Rocha, nosso aniversariante. Caiadinho. Deputado Felipe Pobel. Deputado Flávio Serafim. Deputado Márcio Canella. Deputado Alucinha. Deputado Renata Souza. Deputado Dionísio Siciliano Lins. Deputado Márcio Pacheco. Deputado Sérgio Fernandes. Bebeto, presidente. Já, já, Bebetão. Valeu. Vamos anotar aqui, porque eu... Não, você está ainda no meu vídeo. Deputado Léo Vieira. Cabelo pintado bonito de novo. Com autoria. Ah, meu irmão, por favor. Léo Vieira. Deputado Sérgio Fernandes, já botei. Deputado Capitão Teixeira. Carlos Mink. Já, já. Deputado Samuel Malafaia. Deputado Carlos Mink. Tem microfone aberto aí, por gentileza. Deputado Carlos Macedo. Deputado Marcelo do Seu Dino. Deputado Bebeto, já falei. Deputado Alana. Deputado Daniel Librelon. Rosane Siciliano. Félix. Que coisa bonita. Siciliana. Rosane Félix. Deputado, deixa eu passar aqui na outra tela para ver se tem alguém aqui com a mão levantada. Capitão já foi. Deputado Brasão. Deputado Brasão. Deputado... Doutor Deodalto. Já, já. Deodalto. Marcelo Cabeleireiro. É porque eu estou anotando aqui que eu estou só. Franciane Mota. Deputada Franciane Mota. Deputado Fábio Silva. Deputada Mônica. Marina Rocha, presidente. Já, já. Pera aí. Deputada Enfermeira. Não falou. Deputado Tiago Pampolha. Deputada Enfermeira. Enfermeira Rejane. Deputado Maxi. Tiago já foi. Deputado Doutor Serginho. Deputado Bagueira. 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 Deputado Marcos Milha, fora de área. Ferreirinha, fora. Dani... Dani Monteiro, presidente. Dani Monteiro. Marina Rocha, presidente. Marina Rocha. Coronel Salema está aqui, em comando. Coronel Salema no comando. Positivo e operante. Deputado André Siciliano. Cagueira. Caiu o sinal do Eliomar. Bagueira. Bagueira já está. Ele tem a pautoria também. O sinal dele caiu. Eliomar. Algum mais... Outro parlamentar que eu não falei o nome, por favor? Então vou repetir aqui, tentar. Rosenberg Reis, Luiz Paulo, Marta Rocha, Caiado, Felipe Paul Bel, Flávio Serafini, Canela, Lucinha, Renata Souza, Dionísio Lins, Márcio Pacheco, Sérgio Fernandes, Bebeto, Léo Vieira, Capitão Teixeira, Samuel, Carlos Mink, Carlos Macedo, Marcelo do Seu Dino, Alana, Daniel, Librelon, Rosane Félix Siciliano, Brasão, Doutor Deodalto, Marcelo Cabeleireiro, Franciane Mota, Fábio Silva, Mônica, Tiago Pampoli, Enfermeira Rejane, Max, Deputado Doutor Serginho, Bagueira, Dani Monteiro, Marina, Rocha, Coronel Saleme e Eliomar. Algum outro que eu não falei? Ferreirinha também pediu pra mim. Ferreirinha pediu, caiu a conexão dele. Ferreirinha. Ele ligou aqui. Botei o Marcelo Cabeleirei duas vezes aqui, porque... Leirou. Ficou imprensado. Então tá. Qualquer coisa, voltamos lá. Anuncio, em regime de urgência e discussão única, projeto de lei, Decreto Legislativo 34 de 2020, de autoria do deputado André Siciliano, que reconhece para os fígidos expostos no artigo 65 da Lei Complementar Federal, 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do Estado de Calamidade Pública em município do Estado do Rio de Janeiro. Perendo de pareceres as comissões de condição, justiça, de saúde, assuntos municipais e desenvolvimento regional, tributação e controle da arrecadação estadual, fiscalização dos tributos estaduais e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio. Presidente, poderia repetir o número, por gentileza? O número é na quarta sessão, é o 34, é o PDL 34. Ah, o PDL. Eu tinha sido informado que saiu a emenda. Vê lá, confirma lá. Ele só está incluindo novos municípios que chegaram depois daquela primeira votação, entendeu? Ah, então é pela constitucionalidade com a emenda, senhor presidente. Qual a emenda? Emenda modificativa. Ah, peraí, senhor presidente. Presidente. Deputada Franciane. Na verdade, é pela juridicidade com a emenda. Sabe a emenda, deputado? É incluindo o município de Varrisai, senhor presidente. Mas chegou? Chegou. Chegou o ofício? Chegou. Ok. Chegou. Sem problema. É juridicidade com a emenda, incluindo Varrisai. Deputada Franciane, depois vamos colher a saúde. Oi, presidente. Eu só queria deixar registrado aqui meus parabéns à deputada Marta Rocha e que assim que passarmos por esse momento aí da pandemia, teremos muito bolo de chocolate para comemorar o aniversário de todos os aniversariantes. Ela vai promover um happy hour. Também. Um abraço nela também. Pela comissão de saúde, deputada aniversariante Marta Rocha. Agradecendo aí o carinho de todos, Franciane, obrigada, para ser favorável nos termos do substitutivo da CCJ. Pela comissão de assuntos municipais, deputado Carlos Macedo. Senhor presidente, acompanhe a CCJ, aproveite para registrar e pedir que o prefeito São João de Merti seja mais sério nas suas ações, já que o ofício dele chegou bem depois, inclusive eu havia pedido para que São João de Merti fosse incluído e após a audiência pública com o secretário de saúde Edmar, a gente reparou também que não está havendo pedido de colaboração por parte do município de São João de Merti com relação à saúde, ao combate ao Covid. Obrigado, presidente. Ok. Pela comissão de tributação, deputado Luiz Paulo. Não tem a mesa diretora aqui, não? Pergunta se ela não vai ter mesa diretora aqui. Deputado Luiz Paulo. Comissão de fiscalização. Eu, hein? Agora sim. Senhor presidente, eu gostaria de dar um parecer favorável, mas do primeiro aprovado para este que foi aprovado agora, que vai ser aprovado agora, nós aprovamos a nossa lei de calamidade pública, em que os municípios também se subordinam. Então, seria interessante acrescentar no artigo 5º, também de acordo com a lei 8794 de 2020. É o parecer, senhor presidente. Ok. Pela comissão de orçamento, deputado Márcio Canella. Acompanho o parecer da CCJ, senhor presidente. Ok. Com os pareceres emitidos, em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação o parecer da CCJ com emenda, senhores que aprovam, eles estão aprovados. Em votação o parecer da Comissão de Tributação, com emenda, senhores que aprovam, eles estão aprovados. Em votação o... Vai, forma final, deputado Márcio? Márcio. Em votação o substitutivo com forma final de redação, presidente. Então, em votação o substitutivo com forma final de redação da Comissão de Constituição e Justiça, com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça e Tributação. Os senhores que aprovam, eles estão aprovados. Vamos nas coautorias, por gentileza. Não tem medo do diretor, não. Vamos, o dedo lá em RISTE, 3420. Abstenção do Novo, então... Não, Alexandre. Só do Alexandre. Deputada Marta Rocha. Com autoria. Já, já. Deputada Rosane Félix. Rosenberg Reis. Abstenção, Sr. Presidente. Abstenção. Então, Rosenberg Reis. Márcio Canella. Já, já. Um instante. Com autoria. Tá, Rosane é abstenção. Rosenberg Reis. Rosenberg é abstenção. Franciane... Com autoria. Franciane Mota. Léo Vieira. Deputado Valdeque. Já, já, Léo. Deputado Márcio Canella. Homem do Malha Pão. Deputado Alucinha. Deputado Léo Vieira. Deputado Dionísio Siciliano Lins. Deputado Márcio Pacheco. Deputado Coronel Salema. Deputado... Capitão Teixeira. O Capitão Teixeira. Paulo Teixeira. Deputado Samuel Malafaia, meu irmão. Deputado Carlos Mink, meu eterno líder. Deputado Carlos Macedo. Deputado Marcelo do Seudino, com a tinta nova também. Ficou com inveja do Léo Vieira. Deputado Bebeto. Deputado Baguio e Dani Monteiro, não estou vendo. Deputado Daniel Librelon. Deputado Capitão Nelson também, não estou vendo. Hoje, presidente, mas anota o meu nome aí, Dani Monteiro. Dani Monteiro. Deputado Brasão. Deputado Marcelo Cabeleireiro. Fábio Silva. Vou aqui com o dedinho levantado. Fábio Silva. Valeu. Deputado Caiado. Deputado da enfermeira Rejane. Deputado Ferreirinho. Deputado Sérgio Fernandes. Deputado Maxi Lemos. Algo mais? Mônica Francisco. Renata Souza, senhor presidente. Renata Souza. Deodalto. Isso, presidente. O Luiz Paulo aí com o dedo aí. Deodalto. Capitão Nelson. Capitão Nelson. Luiz Paulo. É, ouviu o dedinho do Luiz Paulo aí. Não, não quer não. O que é, Luiz? Quero sim, quero. Ok. Luiz Paulo. Eliomar. Vou ler aqui, para quem não citar, por favor. Deputado Marta Rocha. Rosenberg Reis. Presidente. Oi. Não sabe o que é? A internet aqui caiu e voltou agora. E eu queria pedir a boa autoria nesse projeto aí dos recursos para o ETRJ. Tá ok, já está. Deputado Rosenberg, Reis, Franciane, Valdeque, Márcio Canella, Lucinha, Léo Vieira, Dionísio, Márcio Pacheco, Coronel Salema, Capitão Paulo Teixeira, Samuel, Carlos Min, Carlos Macedo, Marcelo do Seu Dito, Bebeto, Daniel Librelon, Dani Monteiro, Brasão, Marcelo Cabelereiro, Fábio Silva, Caiado, Enfermeira Regiane, Ferreirinha, Maxi, Mônica, Sérgio Fernandes, Luiz Paulo, Doutor Deodalto, Renata Souza, Capitão Nelson e Eliomar. Algum outro que eu não falei? E a abstenção da Rosane e do Alexandre. Ok. Eliomar já está lá. Nada mais a tratar na quarta sessão extraordinária. Renata Souza, o senhor por dentro. Renata Souza, eu já não botei? Mas eu ponho aqui. Pela ordem. Pela ordem não, quero falar antes de encerrar o expediente. Tá, já, já. Então nada mais a ver não tratar na quarta sessão extraordinária, mesmo estar encerrada. Já, já. Não me escreveu. Espera aí, no instante, por favor. Chico Bulhós quer uma questão de ordem, espera aí. Obrigado, é só que o senhor não mencionou a minha abstenção também. Abstenção. Tem deputado com o microfone aberto aí, Luiz Paulo. Luiz Paulo quer falar? Só para se inscrever, né? Já entendi. Oi, Pobel. Oi, Pobel. Também conseguirá a minha abstenção também, presidente. Tá ok. Então, encerrada a quarta sessão extraordinária. Havendo um medo legal sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Está aberta a ordem do dia, do dia 30 de abril. Já, já falamos. A presidência convida... Presidente, já está conseguindo a minha abstenção, presidente. A presidência convida a deputada aniversariante Marta Rocha fazer a leitura da ata da sessão anterior. Já, já, doutor Serginho. Obrigado. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 28ª sessão ordinária, que, iniciada às 16 horas e 45 minutos, encerrou-se às 17 horas e 9 minutos. Lida e aprovada a ata. Passa-se a ordem do dia, do dia 30 de abril. Abstenção, doutor Serginho. Presidente, abstenção, Rodrigo Amorim. Rodrigo Amorim, abstenção no projeto de calamidade. É esse? É o último, nós estamos votando. Ok. Bancada Ano Novo, doutor Serginho, Rosane Félix, Rodrigo Amorim. Ok. Então, anuncio. Sessão ordinária do dia 30 de abril, em regime de urgência e discussão única, projeto de lei 2242-2020, de autoria do deputado Valdeque Carneiro e Flávio Serafini, que autoriza o Poder Executivo a suspender o ano letivo de 2020 na forma que menciona. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade com emendas. Relatou o deputado Alexandre Kinnoploch. Pedendo de parecer das Comissões de Saúde, de Educação, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Já anunciando que tem 13 emendas, há 13 emendas até a presente momento. Pela Comissão de Saúde, a nossa aniversariante, deputada Marta Rocha. Parecer favorável. Pela Comissão de Educação, deputado... Parará, vamos lá, porque é autor... Apesar... É, não tem como, porque... Léo Vieira. Deputado Léo Vieira. Deputado Léo Vieira, com a tinta nova. Deputado Léo Vieira. Deputado Léo... Léo. Oi. Vossa Excelência está dando parecer no primeiro projeto da ordem do dia 2242. Projeto 2242. Autorizo o Poder Executivo a suspender o ano letivo de 2020, na forma que menciona. Acompanhe o CCJ com emenda número 1. Acrescente-se... Não, não. Vossa Excelência está dando uma emenda? Não, estou acatando a emenda número 1. É, porque depois nós vamos votar o parecido da CCJ. Se eu voto a Excelência, vou acompanhá-lo. Com a emenda número 1. Tá bom. Parecer com a emenda número 1 da CCJ. Com a emenda número 1. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Acompanho o parecido da CCJ. Aproveitar o presidente. Falar com o deputado Léo, sobrou um pouquinho dessa tinta. O cabelo de tinta é pretinho, rapaz. Tá bonita. Vamo um pouquinho pra nós. Chega até azul. Martinho, a câmera bateu no cabelo dele, chega até pretinho, ó. Ô, Camel, é na feria de São João. É o personal style dele. Eu só quero o resto da tinta. Eu tenho até com vergonha. Sobrou um pouquinho dessa tinta. O resto da tinta é azul, ó. Acho que é Enê. É Enê, né, que fala. É Enê. Só tem na machada. Passa no sapato e depois no cabelo. O deputado... Vende na feirinha. Vende na feirinha. Marcos Miller também tá pintor novo. Ó o Marcos Miller. Fala, Marcos. Ó o tupete dele. Essa tinta vende na feirinha, em São João, na divisa. Ó o cabelinho dele, como é que tá pretinho, Marquinhos. É. O cabelo do Léo chega tá azul. O Marquinhos foi no mesmo cabelinho do Marcelo do Seudino. Foi até tupete. O Canela. O Canela. O Canela. Oi. Eles racharam... Presidente, aqui é 100 de índio. Não, acho que é Enê. Vamos lá. Quem fornece pra eles é o Marcelo do Seudino, Canela. É Gressinho. Aqui é 100 de índio. É Gressinho. É Gressinho. Machada. Médio. Machada. É verdade. Então, olha só, vamos lá. Com os pareceres emitidos, em discussão. Não havendo o que queira discutir, se é da discussão, o presidente de proposta recebeu 13 emendas e retorna às comissões. Lembrando que todos os projetos que receberam emenda essa semana vão voltar automaticamente na próxima semana. Anuncio, em regime de urgência e discussão única, projeto de lei 2265, de 2020, de autoria da deputada Rosane Félix, que autoriza o Poder Executivo a contratar a pólice de seguro de vida para os funcionários de saúde durante a vigência do Decreto 46973, de 16 de março de 2020. Presidente de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de saúde de servidores públicos e de orçamento, finanças, organização financeira e controle. Para emitir pareceres pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio. Presidente, o Márcio também vai passar tinta no cabelo? Márcio, deputado Márcio Pacheco, deputado Rodrigo Bacelar. Só um minuto. Ok. Presidente, é porque, na verdade, esse projeto já tem parecer emitido, é pela constitucionalidade, não foi publicado. Parecer pela constitucionalidade. Pela Comissão de Saúde, a nossa aniversariante, deputada Marta Rocha. Parecer favorável. Pela Comissão de Servidores Públicos, deputado Bruno Dallari. Deputado Bruno Dallari. Deputado Flávio Serafini. Está aberto, Márcio. Está aberto, Márcio. Pode aparecer na CCJ, presidente. Ok. Pela Comissão de Orçamento, deputado nascido no Malhapão, Belfor Rocha. Próximo do campo do Malhapão. No bairro Malhapão. Vila Vassa Luz. Senhor presidente, parecer favorável. Com os pareceres emitidos. Acompanhando a CCJ. Parecer emitido em discussão. Não havendo o que queira discutir, o presidente proposta recebeu cinco emendas e retorna às comissões. Nada mais a tratar na ordem do dia. A presidência, antes de encerrar os trabalhos, vamos anotar aqui o expediente final. E lembrando que o expediente final tem um horário certo e sabido. Certo e sabido. Rodrigo Amorim. Certo e sabido. Ele, Omar Coelho, escrevendo. Já está. O Serafine. Renata Solvedo. O Serafine. Um instante, por favor. Por favor. Estão inscritos. Deputado Luiz Paulo. Deputado Eleomar. Deputada Renata. Deputado Rodrigo Amorim. Deputada Lucinha. Flávio Serafine. Um instante, um instante. Marcelo Cabeleireiro. Está lá em cima. Todos os outros. Flávio Serafine. Cabeleireiro. Pega aqui. Flávio Serafine. Serafine. Flávio Serafine. Valdeque. Enfermeira. Enfermeira. Rejane. Algum outro parlamentar? Estou no frio, senhor. Então vamos lá. Deputado Luiz Paulo. Eliomar. Renata. Está aberto, Eliomar. Seu microfone. Deputado Luiz Paulo. Eliomar. Renata. Rodrigo Amorim. Lucinha. Marcelo Cabeleireiro. Flávio Serafine. Valdeque. Enfermeira Rejane. Ok. Então está encerrada... Só para fazer uma colocação. A ordem do dia antes, porém. Deputado Sérgio Fernandes. Presidente, primeiramente, parabenizar a condição das reuniões que você tem feito junto ao secretário de transportes no dia de ontem, junto ao secretário Edmar, e dizer que conversei com o secretário Pedro Fernandes nessa iniciativa, falei da excelência ontem à noite e queria deixar à disposição de vossa excelência estabelecer uma data porque o secretário Pedro Fernandes, não obstante todas as reuniões e todas as conversas e discussões que tem feito junto à comissão de educação, também se colocou à disposição para que seja agendado uma data e ele pudesse apresentar, discutir e escutar o parlamento também sobre as ações da Secretaria de Educação durante esse período do coronavírus. Então, fica a excelência junto com o presidente da Comissão de Educação, o deputado Flávio Serafim, nesse agendamento e ressalvo o secretário Pedro Fernandes estar à disposição do parlamento para os esclarecimentos, para conversar, para poder aprender e aprimorar todas as ações do que eu tenho visto que todas essas reuniões que têm sido feitas têm sido muito produtivas e muito bem conduzidas por vossa excelência. Tá ok. Presidente, aproveitando o gancho do nosso nobre deputado Sérgio Fernandes, gostaria de informá-lo, informar os companheiros que o secretário de transporte ontem combinou de nos enviar todo o procedimento da transporte para que os deputados tomassem ciência. Até o momento, assim não o fez. De modo que preciso que vossa excelência depois cobre isso, por favor. Ok. De novo, Dionísio, você falou o quê? Quem não fez? O secretário de transporte. O secretário de transporte, nós marcamos quarta-feira, não? Meio-dia, salvo engano. Entre dez e meio-dia. Entre dez e meio-dia, mas ele ficou de uma forma para nós, não? Não. Já tinha alguma coisa marcada? Dez, porque terça, segunda-feira tem CCJ, dez e meio-dia é a economia, com a mensagem da privatização, o deputado Renan Ferreirinha. Então, depois de meio-dia, vamos ter o secretário. E a informação é que o governo vai remeter hoje uma mensagem falando do tema do secretário. Então, a ideia é botar quarta-feira a mensagem para recebimento de emendas e aproveitar e discutir o texto com ele na própria quarta-feira. Ok? Presidente, se der uma sugestão, se pudesse a partir de uma hora, na quarta-feira é melhor. Para quê? A privatização vai até uma... Está marcado às dez, se entrar um pouquinho, não tem problema. Antes de quarta, não tem problema. Aquela... É de dez a uma. Por isso... É importante que a vossa excelência interaja com o secretário para que ele nos envie, como ele ficou de enviar, aquele trabalho, aquele trabalho da apresentação que ele fez aqui para o Parlamento, na nossa reunião. Vamos cobrá-lo agora. Ok. Bem, está encerrada a ordem do dia, passa-se o expediente final. Primeiro orador escrito é o deputado Luiz Paulo. Lembrarmos do teto do horário, por conta de que a gente tem uma equipe grande aqui que está desde cedo, por conta de que a gente já começou hoje fazendo um zoom aqui com o pessoal da agência de publicidade. Eu queria pedir a algum parlamentar que queira presidir o expediente final. Alguém? Eu posso presidir até a minha vez, presidente. Tem uma reunião depois, até a minha vez eu posso. Então você é o penúltimo, está tranquilo, depois a enfermeira. Então estou te mandando aí, Valdeque, de parabéns. Eu queria, antes de sair aqui do ar, pedir a deputada Marta Rocha, pedir o deputado Luiz Paulo, pedir o deputado Renan Ferreirinha, pedir o deputado Alexandre Freitas, então é Marta Rocha, Luiz Paulo, Renan Ferreirinha, Alexandre Freitas, para que a gente pudesse já entrar em contato com a universidade, marcar zoom, fazer reunião, ver a forma da gente olhar primeiro a questão do aparelho, do equipamento, para dar viabilidade, da produção, para que a gente pudesse ajudá-los lá, mas com essa condição. Então eu queria fazer uma comissão. Qual a universidade, André? O FRJ, Valdeque também aqui. Então está Marta Rocha, mandei para você o projeto, mandei para você o teu projeto, você sabe, né? Marta Rocha, Luiz Paulo, Renan Ferreirinha, Alexandre Freitas, Valdeque, Rodrigo Amorim também. Algum outro parlamentar que queira acompanhar? Eu, eu dei a professora, professor da UFRJ. Então vamos lá. Renata Souza, Mink e deputada da Enfermeira Regiane. Porque aí já vai ficar mais que uma comissão, mas sem problema. Então vamos lá. Marta Rocha, Luiz Paulo, Renan Ferreirinha, Alexandre Freitas, Valdeque, Mink, Renata Souza, Enfermeira Regiane e Lucinha. Mônica Francisco, presidente. Eu não falei, tá ok, Mônica. Sobre, sobre, sobre o comando. Serafine, presidente. Sobre o comando da deputada Marta Rocha. Então, Marta, eu vou... Presidente, tira a inscrição, por favor, que eu tenho uma live daqui mais tarde. Parabéns. Então vamos lá. Presidente, a enfermeira é a última, então ela, ela tá dizendo aqui, o Valdeque, que ela tá fora. Deputada Marta, por gentileza. Não, só pedir ao deputado Valdeque que já passe pra todos nós o projeto que ele já tem e eu vou estabelecer um contato com a reitora Denise e vou construir aqui um grupo e vou passar todas as informações pra gente trabalhar nesse grupo, tá bem? Eu vou mandar... Obrigada, presidente. Eu vou mandar todos os nomes aqui sem prejuízo. já tá aqui, sem prejuízo de algum outro parlamentar que queira entrar. Renata Souza, Mônica, Mink, enfermeira, Lucinha, Flávio, Valdeque, Xande Freitas, Renan Ferreirinha, Luiz Paulo e Marta Rocha. Então, a presidência está a partir desse momento com o deputado Valdeque Carneiro e já vou remeter os nomes aqui pra deputada Marta Rocha. Mais uma vez, parabéns, deputada. Deus abençoe a senhora e a família. Obrigada a todos, pego carinho. Presidente, pela ordem, presidente. Já é, Valdeque. Rodrigo Amorim, pedi pra estar aqui. Pra me incluir aí, pra me incluir, presidente, nessa listagem. Ok. Tá? Parabéns da deputada Marta Rocha também. Feliz aniversário, Marta. Ok. Bom, então, André, você dá uma olhadinha no WhatsApp, por favor. Tem a palavra o deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, em exercício, deputado Valdeque, há tempo que saúdo a nossa querida deputada Marta Rocha pelo seu aniversário. Eu queria dizer a todas e a todos que eu achei extremamente proveitoso a conversa que tivemos no Zoom com o secretário de saúde. E queria confirmar aqui a minha grave preocupação com o estágio do coronavírus no Brasil e no estado do Rio de Janeiro. Eu considero, como disse no dia de ontem, que a primeira coisa que tinha que ocorrer era uma unidade de fato entre as três instâncias e o poder. Porque o SUS está concebido assim, deputada Luiz. Então, tem que estar juntos município, estado e a união. Essa é a concepção do SUS. Se um dos agentes passa a ser divergente, o SUS não funciona. e o que nós estamos vendo acontecer é exatamente essa divergência claramente aberta entre a União e a maioria dos estados brasileiros. Então, haveria necessidade fundamental que, a bem da população brasileira e fluminense, presidente da República e governador tivesse a mesma direção no combate ao coronavírus. Fora disso, eles podem divergir em tudo, mas tinha que convergir na proteção da população. Segundo, que ficou aqui claro que não temos mais vagas hospitalares. A criação de novos leitos leva, está se planejando, em que é oportuno a se criar, leva a um outro problema, que vai ser a deficiência de equipes. Então, tem que se alterar o protocolo. Se não se pode fazer um protocolo de medicamentos para quem tem sintoma, a única alternativa, deputado, para as pessoas não irem nos hospitais, é abrir consulta por telefone, por internet, consultas à distância. Nós estamos vivendo em pandemia. Dizer que isso não pode é quase uma piada, porque todos nós sabemos que nós nos consultamos muitas vezes por telefone. Então, há essa possibilidade, salvaria muitas vidas. o secretário aceitou em princípio esse conceito. Eu poderia ter uma equipe de médicos que não está na frente da batalha, poderia ter uma equipe de médicos voluntariamente à disposição em telefone ou internet. Então, se não se altera o protocolo, não se diminui a demanda nos hospitais. E esse protocolo não tinha que ser alterado só aqui no Rio de Janeiro, não. Tinha que ser alterado no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. As curvas de contaminação e de óbitos, tanto na União quanto no Estado, são ascendentes. Eu acompanho isso cotidianamente. Tem uma universidade em Singapura de tecnologia que diariamente constrói os gráficos para o mundo inteiro, inclusive para o Brasil, para que se coteje as curvas como se estão desenvolvendo no mundo inteiro. E a nossa é extremamente preocupante. E eu volto a dizer, não precisa saber matemática. Não, seu amigo. Como disse bem aqui o secretário, se ontem aqui no Rio de Janeiro morreram 60, se mantiver esse número multiplicado por 30 dias, meu querido deputado Fábio Silva. São 1.800 mortos. Teremos no mês de maio. Então, tem que ter uma nova forma de enfrentamento. É quase um apelo que eu estou fazendo à sensibilidade do presidente da República, dos governadores e prefeitos pressionados pelo Congresso Nacional. Pensem que as pessoas estão morrendo, morrendo, em números assustadores, em números assustadores. O Brasil, ontem, fechou com 5.466 mortos. Nessa tonalidade, logo no início do mês de maio, o Brasil já vai estar com 10 mil mortes. Só vai estar atrás, nessa altura, do campeonato dos Estados Unidos, da Itália e da Espanha. Mas, quiçá, para ultrapassar esses dois. Então, não é questão de número, é questão de vidas. Os números só nos mostram que a forma de procedimento não está dando certo. O deputado Chicão Bulhões, que está me ouvindo, propôs um lockdown, um fechamento geral. E o secretário retrucou, que é uma hipótese, mas há necessidade de municípios, estados e união falarem a mesma língua. A deputada Lucinha, volta e meia, me manda uma pilha de fotografias com o movimento em Campo Grande, mostrando aquela aglomeração imensa de pessoas e dizendo ainda resultado disso, mais óbvio, e é verdade que a aglomeração, os jornais de televisão apontam as filas imensas em frente à Caixa Econômica Federal em busca dos 600 reais ou então anteriormente as filas imensas para tirar CPF. Quer dizer, as nossas autoridades não estão tendo a visão que esta não é a hora de fazer papel de pensar em política partidária, em política eleitoral. Essa é a hora de pensar de preservar a vida de pessoas, preservar vidas. se a gente não tiver essa unidade e não alterar o protocolo para evitar que as pessoas cheguem o hospital, e qual seria essa alteração? Tem o sintoma? Diz que é para alguém da Secretaria de Saúde com telefone comum ou por telefone, o médico faz uma pequena amnésia sobre as doenças e receita no ato, porque vai curar muita gente, vai diminuir a demanda. aqui tem uma função de parlamentar que já tiveram um enfrentamento com essa doença. Eu contei hoje há cerca de cinco e medicados superaram, não precisaram ser internados, mas se não são medicados, quando chegam lá no hospital, já chega uma petição de miséria. Eu estou fazendo aqui o meu discurso e não quero falar muito para fazer um apelo. O SUS, volto a dizer, chama-se Serviço Único de Saúde. E o SUS, para funcionar, tem que estar dentro União, Estados e Municípios. E, nesse momento, a União não está de cabeça no SUS, não está de cabeça no SUS, porque os hospitais federais não entraram de corpo e alma nesse jogo de atender e receber as pessoas que estão necessitadas. Além do mais, há essa diáspora entre o presidente da República e os governadores e a não alteração desse protocolo. O protocolo tem que ser atuado, tem que ter as pessoas de casa falarem com os médicos e receberem, então, o aviamento da sua receita. volto a repetir, eu acredito profundamente que essa seria uma das raras saídas para a causa. Então, senhora, senhor presidente Valdé, encerrando, isso aqui não é um protesto, isso aqui não é uma crítica, isso aqui é um apelo, um apelo para o presidente da República, os governadores, os prefeitos se unirem em torno de um propósito, disputam, discutam, mas firmam o propósito, todos marchem em direção a ele, não importa, é melhor ter uma decisão e ter um caminho do que não ter nenhuma decisão e nenhum caminho. E o que eu estou vendo hoje é uma perplexidade e não ter um rumo firme para a gente atender as pessoas que estão morrendo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Luiz Paulo, tem a palavra agora por ordem de inscrição o deputado Eleomar Coelho e em seguida a deputada Renata Souza. Pela ordem, presidente. Só para retirar minha inscrição, Valdé, por favor. Está registrado, Flávio. Obrigado. O deputado Valdé Ferreiro que preside os trabalhos desta sessão, deputado e senhoras deputadas, eu inicialmente quero mandar os meus parabéns, mandar um abraço fraterno de parabéns para a nobre deputada que está aniversariando, Marta Rocha. O que eu queria trabalhar um pouco de forma diferente do que está sendo discutido aí no expediente final, é que eu, por pertencer ao grupo de risco, me encontro num recolhido passado e consciente, mas o tempo todo atento aos acontecimentos e quero compartilhar com vocês, fruto, fruto das minhas reflexões, que eu expresso nas poesias que eu faço, dividindo meus centros, desejo que uma, cada um, assim como eu, deixe fluir expressões artísticas, sentimentos de solidariedade, afetos e resistência. Eu pus um grupo de poemas, são seis, eu vou falar só um hoje e o título é o seguinte, coronavírus, minha compreensão, minha compreensão, minha expressão poética, coronavírus, alerta, universalização certa de uma pandemia, lugar planetário, espaço do pandemônio, as solidárias e também de vilania, convives com Deus e com o demônio. Covid-19, o vírus veloz, flui e assassina, sufoca totalmente as vias respiratórias, morfio universal que não domina horror próprio de mentes conspiratórias, dor e sofrimento que espalha e estraçalha, raio fulminante em nosso mundo interior, indiferença, ódio e vigança que metralha, tortura, exercício com prática de terror. A face da truculência nunca foi segredo, muito menos mostrar possuir demência. carta principal do jogo, blefa com medo e seis plus aposta na valedicência. Tudo que atento, observo, assisto e vivo, guardo as raças, vislumbrar o amanhã com sol e liberdade, minhas esperanças. Hoje, nesta sessão, neste expediente final, é o poema que eu faço e declamo para vocês. Nas próximas sessões, terão o... Obrigado, deputado. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. O entusiasmo ouvi-lo pelo conteúdo de suas falas, mas também pela beleza estética que Vossa Excelência acrescenta às nossas sessões com essas poesias. deputada Renata Souza tem a palavra agora e em seguida deputado Rodrigo Amorim. Muito muito obrigada, senhor presidente, deputado Valdeque Carneiro. Muito importante dizer que a gente fecha a semana de trabalho legislativo com dramas concretos e colapso na saúde pública, no sistema funerário, o que traz para a gente uma responsabilidade enorme. A gente teve hoje uma audiência pública com o secretário de Saúde, o secretário Edmar Santos, que foi importante justamente para não só ele apresentar os dados absurdos e as previsões catastróficas que nós temos para o estado do Rio de Janeiro, ele apontando inclusive a possibilidade dos nossos dados em termos de Brasil superarem as cifras dolorosas que tiveram na Itália, na Espanha e nos Estados Unidos diante do coronavírus. Então, senhor presidente, a gente vai essa semana corroborar também todo o processo de persistência de aglomerações, ou seja, temos previsões extremamente dramáticas na saúde pública no quanto que esse coronavírus vai matar concretamente a possibilidade também de respiro do próprio sistema de saúde pública e o quanto que a gente precisa apelar sim para um debate concreto e responsável sobre o lockdown. A gente precisa, de fato, já conversar como essa possibilidade como uma realidade. não é possível, senhor presidente, a gente vê, por exemplo, o Bolsonaro se comportando da maneira que se comporta. Quando a gente passa a cifra extremamente desumana de mais de 5 mil pessoas mortas, pessoas que têm história, que têm família, que têm memória, pessoas mortas no Brasil, o presidente da República diz e daí lamento o que vocês querem que eu faça. Olha, é de uma irresponsabilidade, de uma desumanidade e ele toca naquilo que a gente sempre tem anunciado aqui, senhor presidente, que é basicamente a necropolítica colocada, aquele que se não mata, deixa as pessoas morrerem. E isso é muito grave quando a gente viu a Zambelli, por exemplo, falando que em Manaus tinha sepultamentos que eram com caixões sem os corpos das pessoas e há uma corrida das pessoas de familiares que perderam seus entes queridos aos cemitérios para abrir as covas, para abrir os caixões diante de uma fala de uma bolsonarista irresponsável que denuncia uma fake news que coloca todo um debate de, nesse momento, de segurança sanitária, de segurança na saúde, ela fazia as pessoas correrem até os cemitérios de Manaus para as pessoas verem se conseguiram de fato enterrar ou não seus entes queridos. Isso é tão gritante, é tão aviltante, me faltam de fato adjetivos para caracterizar o tamanho da desumanidade desse processo que, inclusive, os bolsonaristas estão querendo que não corra, que é exatamente a CPI da fake news, essa que tem demonstrado que o gabinete do ódio do filho do presidente tem construído uma narrativa não só irresponsável, mas uma narrativa de morte. Considera, concretamente, a pandemia como uma gripezinha, como se fosse algo que não devesse ter atenção de um presidente, de um presidente eleito. Claro que ele não tem muito apreço à democracia, afinal de contas, os bolsonaristas, muitos do Rio de Janeiro, inclusive, conseguiram organizar passeatas, passeatas não, carreatas, porque no fundo do seu privilégio também utilizam carros para fazer com que a população saia às ruas. E não obstante disso tudo, a gente viu que muito bem apoiados por milicianos, e é importante a gente falar sobre isso, que trazem, chantatjeiam populações inteiras e teve carreatas na Zona Oeste da cidade, inclusive, mandando, ordenando a reabertura dos comércios justamente para poder ter ali o seu achacamento, pago, para ter a possibilidade de extorquir esses comerciantes da Zona Oeste. Enfim, a gente vê uma situação completamente abissal. E aí, voltando à reunião que tivemos com o secretário de Saúde, o senhor Edmar Santos, quando eu coloquei para ele as diversas discussões que a gente precisava trazer, inclusive, no que tange a integração entre as secretarias todas do Estado justamente com a de saúde para que as ações não sejam umas ações ou outras intercaladas e podendo, muitas vezes, senhor presidente, neutralizar a ação da própria Secretaria de Saúde Pública. O senhor Edmar me disse que ele não era um super secretário. Eu fiquei abismada com essa fala, apesar de ter tido um tom respeitoso, mas nesse momento de super pandemia, nesse momento de super responsabilidade do poder público, aquele e aquela que tocam a política de saúde são super responsáveis responsáveis pelas vidas das pessoas. E isso é importante. O secretário precisa assumir esse lugar de super responsável. Então, se tem qualquer outra secretaria, qualquer outra empresa pública que impede que o seu trabalho de salvar vidas possa ser concretizado, este secretário não só tem que ser um super secretário que denuncie essa situação, mas que se coloque à frente da defesa da vida inclusive mostrando a contradição que é em ele próprio pedir que as pessoas lavem as mãos e as pessoas na favela da periferia não ter sequer água para beber. A gente está falando de uma empresa CEDAI que a gente viu o quanto que o Vítio está se apressando para mercantilizar a água no Rio de Janeiro. Mercantilizar a água porque ainda que haja uma rusga é golatra. A gente precisa dizer que tipo de rusga é essa que o Vítio tem com o Bolsonaro. É uma briga de egos concretamente, ainda que haja essa briga de egos entre o Vítio e o Bolsonaro que é gravíssimo porque agora não é hora de briga de egos, agora é hora do governador ter responsabilidade de conseguir recursos federais para salvar o Rio de Janeiro. Não dá para ficar disputando o ego por cara que esteve no mesmo palco que o Bolsonaro. Então, assim, a gente precisa falar sobre isso. Afinal de contas, quando a gente vê, por exemplo, que a prioridade é apressar o processo bolsonarista de privatização do serviço público, inclusive, a gente precisa dizer que nessa cota, tantas universidades, e aí a gente não tem não tem qualquer erro na minha fala, está provado pelo aquilo que o Vítio tem feito, do pacote que o Vítio mandou para essa casa, da tentativa dele de privatizar órgãos fundamentais como a FAPERG, como as universidades em público, enfim, está tudo ali. Ele jogou no tabuleiro a possibilidade de privatização de bens essenciais do Estado do Rio de Janeiro. Então, senhor presidente, concluindo, só para trazer aqui para você que não ser um super secretário não tira a responsabilidade do senhor Edmar de denunciar, por exemplo, o fato do Estado estar presente na favela e na periferia com o seu braço armado, mas não estar presente, por exemplo, dando acesso à água, não estar presente, por exemplo, dando condições das UPAs que existem hoje nas favelas nas periferias possam ali fazer um atendimento adequado à população. Então, não me venha dizer que a prioridade é salvar vidas, porque as outras secretarias precisam estar engajadas com a Secretaria de Saúde para que o salvamento de vidas seja algo real e concreto e não esteja somente no discurso. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, deputada Renata. Tem a palavra agora o deputado Rodrigo Amorim e, em seguida, a deputada Lucinha. senhor presidente, eu gostaria de trazer à baila um assunto fundamental. Durante o período desse tempo de mandato dessa legislatura, nós acompanhamos quase que diariamente nas galerias do plenário da Assembleia Legislativa a presença permanente de comissões relacionadas a concursos públicos. tivemos ali diversos indivíduos, homens e mulheres que abdicaram muitas vezes do seu emprego, da sua família, de tempo com a sua família e se dedicaram a estudar para passar por meritocracia num concurso público, concursos difíceis e ali expressando a sua vocação para o serviço público. Então, muitos desses homens e mulheres que tiveram êxito foram aprovados nos concursos públicos, eles foram impedidos de tomarem posse por conta do estado de abandono, de profundo desrespeito com as contas públicas, fruto da inoperância, da apatia, da incompetência e da roubalheira de governos anteriores. Em 2018, nós vencemos a eleição com o compromisso de ruptura de um sistema. Iniciamos o ano passado e essa casa, a Assembleia Legislativa, contribuiu para isso para reduzirmos as dramáticas contas, os déficits das dramáticas contas que o Rio de Janeiro teria. Agora, estamos vivendo um período de pandemia onde essas contas tiveram uma pequena melhora, mas não estavam por completo saneadas ainda, é um processo de longo tempo, mas agora tivemos um agravamento dessa crise financeira com a falta de... com a queda dos royalties do petróleo, com a economia paralisada, com a falta de arrecadação, sobretudo, do ICMS. Teremos um agravamento muito profundo na crise. O que eu quero dizer com isso, presidente, é que esses homens e mulheres, eles não puderam ser efetivamente nomeados e tomarem posse para os seus cargos por conta da gravidade financeira. Eu, inclusive, presidente, não era uma pauta no início da minha caminhada, nem tão pouco durante o processo de campanha eleitoral. Eu tinha uma vocação muito mais voltada para o aspecto econômico, para a segurança pública, mas tomei para mim e, junto com outros deputados dessa casa, de diferentes vertentes ideológicas, nós abraçamos a causa do concurso público. Eu, em tempo recorde, eu diria, talvez tenha sido um dos deputados que, com maior velocidade, aprovou a sua primeira lei, que foi justamente uma lei que suspendia a validade dos concursos públicos enquanto perdure esse estado de calamidade financeira e o processo de recuperação do Rio de Janeiro. Agora, senhor presidente, em respeito a esses homens e mulheres que lotam diariamente a galeria da Assembleia Legislativa e que interagem conosco ali nas sessões presenciais, é importante que nós tenhamos o compromisso de voltar ao debate desse assunto que homens e mulheres esperam uma resposta. É fundamental que nós retomemos ali o debate de concursos que estão esperando um aval, um posicionamento, seja da justiça, mas, sobretudo, do Poder Executivo. Homens e mulheres que fizeram os três concursos em aberto do CEAP, homens e mulheres da Polícia Militar que fizeram o concurso e aguardam o chamamento. Por exemplo, o CFSD agora de 2014. São cinco anos, concurso indo para seis anos e esses homens e mulheres não foram chamados ainda. Além disso, temos Corpo de Bombeiros, Santa Cabrini, outros tantos concursos públicos em aberto, não só no Executivo, mas nos demais poderes aqui no Rio de Janeiro. Então, eu faço aqui uma convocação para os deputados dessa Casa para que nós possamos retomar essa discussão, para que possamos encontrar uma saída jurídica, uma saída econômica, previdenciária, para que possamos dar uma luz a essas pessoas que esperam ansiosamente a oportunidade de efetivamente servir a população do Rio de Janeiro. Então, quero mais uma vez, seu presidente, ratificar o meu compromisso. Sei que outros deputados aqui que estão presentes agora também são deputados que se dedicam a essa causa, fizeram uma grande frente ali, e tivemos êxito em vários concursos durante o ano passado, tivemos ali pessoas convocadas, nesse momento precisamos de servidores na saúde, servidores na segurança pública, e será um esforço concentrado dessa Casa que permitirá que esses homens e mulheres tenham um mínimo de segurança jurídica. Eu aproveito, seu presidente, para aqui fazer um agradecimento ao governador do Estado, Wilson Witzel, ao secretário da Casa Civil, André Moura, ao secretário de Ciência e Tecnologia, Leonardo Rodrigues, e ao magnífico reitor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o magnífico reitor professor Lodi, que eles envelheceram esforços, atenderam ao pleito que eu levei, e outros deputados também, mas que eu levei ao Palácio Guanabara, no sentido de que, nesse momento de pandemia, convocassem os profissionais de saúde que tinham um concurso aberto, em aberto, lá no hospital Pedro Ernesto, do Hospital Universitário Pedro Ernesto, vinculado ao ERG. Então, esses homens e mulheres serão convocados agora, 104 profissionais, e essa casa merece continuar empregando seus esforços, sua dedicação, para que outros profissionais e futuros servidores públicos possam efetivamente prestar o seu serviço, aquilo que se dedicaram e servirem à população do Rio de Janeiro. Essa Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro está ao lado dos senhores, não só eu, como outros deputados de diferentes partidos. Estamos atentos a essa causa que muito nos toca, muito nos comove e que os senhores tenham aqui a nossa dedicação, o nosso apoio, a nossa visão sempre atenta para isso. Muito obrigado, seu presidente. Obrigado, deputado Rodrigo Amorim. Tem a palavra agora a deputada Lucinha e pela lista de inscrições em seguida, o deputado Marcelo Cabileireiro. Deputada Lucinha, tem a palavra. Boa tarde, meu nobre colega que está presidindo os trabalhos aqui nesse momento. Queria dizer da minha enorme preocupação, hoje nós tivemos oportunidade e foi proveitosa a vinda do secretário de saúde do Estado a essa casa e nós fizemos de forma remota e houve a possibilidade das indagações e perguntas formuladas por todos os deputados que sentiam necessidade de indagar o secretário. Eu coloquei uma questão importante que se lá em dezembro acendeu a luz vermelha com problema na China do coronavírus, se em janeiro, o Rio de Janeiro tomou conhecimento de que a pandemia estava lá e poderia chegar aqui no Rio de Janeiro do Brasil, naquele momento já era para o governo do Estado se organizar no sentido de ver quais são os equipamentos necessários para combater esse vírus e para evitar que essa pandemia acabe se tornando uma carnificina. Mas isso não aconteceu. Passou-se o maio de janeiro, passou o mês de fevereiro e o que nós observamos foi que o Estado partiu para um lado, o município para o outro e o governo federal continuou o seu caminho. Infelizmente, com a saída do ministro Mandetta, que eu sinto muito a falta dele porque ele todos os dias, diariamente, ele ia para os meios de comunicação e passava para a população o que realmente estava acontecendo em relação à curva epidêmica dessa questão do coronavírus. Mas, infelizmente, de forma absurda, o presidente da República, o Jair Bolsonaro, demitiu um ministro que tinha a competência e, ao mesmo tempo, tinha um diálogo aberto com a população por entender o que é o SUS, porque já havia trabalhado na área de saúde pública. E eu estou querendo colocar aqui, meu deputado, meu amigo Valdeck, da preocupação que se tem hoje. O Luiz Paulo colocou a questão de deveria ter a integração de Estado, município e união, mas isso não existe, deputado Luiz Paulo. Quem dera que as pessoas esquecessem as questões políticas menores e pensassem na questão do ser humano, pensassem nas vidas que nós podemos perder para esse vírus. Mas, cada um está preocupado em aparecer mais ou aparecer menos ou brigar entre si. Hoje, existe antagonismo entre o Dória e o Bolsonaro. Às vezes, entre o Ilson e o Bolsonaro. Isso não leva a ninguém nenhum. Pelo contrário, aumenta mais ainda a preocupação que nós temos que vamos vivenciar aqui nesse mês de maio. Nós vamos ter para mais de 2 mil pessoas morrendo aqui no Rio de Janeiro porque nós não temos mais leitos disponíveis para poder atender a população. Tem 300 pessoas hoje aguardando uma UTI, sem contar que eles precisam de internação comum. Isso por falta de que falta de gestão, falta de recurso. Falta de recurso, sim, mas também falta de articulação política. E quando eu falo dessa articulação política, eu coloco todos os entes. Inclusive, o próprio governo federal pela sua própria incompetência. Porque o ministro da Saúde não tem competência nenhuma para o lugar que está. E olha que eu não sou emédica, não sou enfermeira, mas nós percebemos que ele não tem vivência do que é a saúde pública, o que é o SUS. E é nesse sentido, é essa a preocupação como parlamentar que eu acho que nós temos que discutir sim. Se é o parlamento, a Assembleia Legislativa, que vai dar a possibilidade de se criar o fechamento, o lockdown, para que paralise todas as ações do Estado de Janeiro. Porque se depender dos municípios, talvez não queiram. Porque não querem ficar de mal com o governo federal porque está precisando de verba federal. Os estados, nem todos os estados vão querer aderir. Mas no caso do Rio de Janeiro, se a gente puder evitar, nós temos que criar, através, que acredite eu, do mecanismo da Assembleia Legislativa, em discussão e votação na casa, para que cada deputado coloque a sua posição. O que nós não podemos fazer é nos omitir. E quando a gente fala da omissão, essa que é a omissão maior. Porque nós temos, por exemplo, o INTO, que é um hospital de referência, que tem um centro de imagem maravilhoso, está lá, largado, parado, e não está atendendo a população nesse momento de crise. Nós temos outros hospitais federais da mesma forma. E nós vamos cruzar os braços? Eu senti por parte do secretário alguns momentos ímpetos em tentar resolver, questionar, às vezes, a resposta de um deputado, mas não estou vendo um ímpeto dele de exigir do governo federal de cair para dentro, não ficar só nas discussões entre o governador e o presidente, partir para a discussão por que o Ministério da Saúde não abre esses leis. Já tem uma ação do Ministério Federal que já determinou, ele falou que hoje vai ter mais ou menos cinco horas da tarde, nós temos que ter informação. O que o governo de secretário fez? Informação. Informação para nós enquanto deputados, informação também para a sociedade, porque se nós tivermos os seis hospitais federais abertos para poder atender o coronavírus, se nós tivermos um hospital minto, também, que tem centro de imagem maravilhoso para atender a população, nós vamos diminuir o número de pessoas que morrem. e aí é a preocupação que se dá. Quem que morre num momento como esse? A maioria. São as pessoas mais pobres. Ah, o vírus, ele consegue atingir todas as camadas, sim, mas na sua maioria que vão morrer são pessoas pobres que não têm plano de saúde, estão na fila da Caixa Econômica se contaminando para ganhar 600 mingau. Se eu pegar 600 reais e está se contaminando, porque as filas são estratosféricas. Só você em Campo Grande, Bangu, Santa Cruz ou ir na Baixada. Lugar que tem povão, a fila é gigantesca. Todo mundo aglomerado, por que quer receber 600 reais? Por que o governo federal não conseguiu implementar uma política que não acontecesse desta forma de tanta gente ao mesmo tempo na fila para poder buscar esses 600 recursos? Então, essa preocupação que eu trago aqui aos deputados é que nós temos que discutir. Essa palavra é uma palavra em inglês, lockdown, temos que discutir se nós temos competência enquanto Assembleia Legislativa e discutir com os nossos pais. Nós não podemos cruzar os nossos braços. Então, falei da questão do INTO, falei da questão dos hospitais federais que tem que reabrir, falei que tem que parar com essa questão da discussão política de quem é quem, está certo? Nós temos que tratar do coronavírus. Se o Bolsonaro tivesse preocupado com o coronavírus, não falava tanta besteira como ele fala na televisão. Não queríamos tanto tempo assistir na televisão as besteiras que ele fala. Da mesma forma, às vezes, o governador. Nós não temos que entrar nessa área. Nós estamos no pior momento do Estado do Janeiro, num momento de crise, num momento que nós estamos perdendo as vidas das pessoas, que é o bem maior que Deus nos deu, que é a vida. Nós não podemos perdê-la pelo simples fato de não haver uma organização, uma integração. E, para fechar, deputado Valdé, quando eu falei da questão da iniciativa privada, e é verdade, 19 dias, foram só apenas 19 dias, foi erguido o Hospital de Campanha pela Rede Dó, pelo Bradesco, pela Americana, assim, da Macheco. Em 19 dias, isso está funcionando. Como é que o Estado não consegue fazer a mesma coisa? O secretário me respondeu, ah, mas nós temos um engenheiro que esteve lá acompanhando, e o terreno do Estado. Ora, o que tem a ver o terreno? O terreno lá do Maracanã também é do Estado. O outro terreno acedido lá em Caxi também é do Estado. Então, não tem nada a ver a questão do terreno. É questão de gestão, de competência, sim. Teria que se acelerar. A primeira semana se dá amanhã, que é dia 1º. Daqui a 10 dias vai abrir o Hospital do Maracanã? É isso que se espera, o Hospital de Campanha? E, ao mesmo tempo, nós temos lá o hospital, lá no Recreio dos Bandeirantes, lá da Prefeitura, que até agora não funcionou porque está faltando os aspiradores. Então, para concluir, deputado, só queria lembrar todos os meus amigos que estão me ouvindo até agora, nós temos que deixar de discutir determinadas questões e nos ater à questão do coronavírus. Porque eu fiz questão de fazer parte dessa comissão para junto com a universidade ver uma alternativa em relação à questão do respirador. Da mesma forma, o projeto deputado da Marta Rocha também, que abre a possibilidade da questão dos EPIs, da indústria local poder produzir. E a gente esqueceu um pouco as questões partidárias e vivenciarmos mais a dor da população, que é saber que vai morrer alguém da sua família, algum vizinho, e você não vai poder fazer nada. Então, essas minhas palavras, eu queria contribuir e que todos refletissem para a semana que vem, discutimos essa questão do fechamento total em relação a toda a movimentação da população do nosso estado. Muito obrigado, Aldeia. Obrigado, deputada Lucinha. Tem a palavra agora o deputado Marcelo Cabeleireiro. E como eu sou orador em seguida, eu peço ao meu querido amigo deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha que passe a assumir a presidência dos trabalhos a partir desse momento. Deputado Luiz Paulo, por favor. Assumo a presidência e com muito prazer, passo a palavra ao deputado Marcelo Cabeleireiro. Boa tarde, presidente. Presidente Luiz Paulo, é uma pessoa excepcional, um deputado que eu me espero nele pelo aquilo que ele tem, aquela história sua aí na Assembleia Legislativa. Quero parabenizar a fala de todos os deputados e deputadas no tocante ao coronavírus. A gente tem percebido o empenho de todos os deputados, principalmente do nosso deputado presidente André Siciliano que vem conduzindo essas sessões e os projetos de lei que vem sendo apresentado por todos os deputados dessa casa. Então, é um momento importante, é um momento de união, como a própria deputada Lucinha colocou o seu posicionamento, eu acho que é por aí, nós não temos que pensar em questões partidárias, ideologias políticas, enfim, a gente tem que trabalhar em prol do nosso povo fluminense. Eu quero também deixar aqui esclarecido aos senhores deputados que o Hospital Regional Zilda Arnos, ele foi muito criticado na imprensa e até mesmo por algumas pessoas da população, do povo, no tocante a seu funcionamento e sua estrutura. Eu estive lá antes de inaugurar esse hospital, eu estive com vários deputados, prefeitos nesse hospital, esse hospital é um hospital que tem toda a estrutura, é um hospital moderno, um hospital que está nas condições de atender a nossa população do estado do Rio de Janeiro. Bem, houve denúncia que lá estava um montoeiro de corpos jogado pelo corredor, falta de médicos, de enfermeiros. Eu fui pessoalmente na última segunda-feira no Hospital Regional e não constatei esses fatos. Aquele que me conhece sabe que eu adoro fiscalizar, eu adoro ir no local e eu presenciei o hospital funcionando, o hospital estava lotado, muitos pacientes, isso é verdade, hoje eu posso dizer que provavelmente não tenha vaga hoje no Hospital Regional para a CTI, enfim, esse hospital está lotado, eu acho que o que ocasionou a superlotação no Hospital Regional foi a demora de estrutura, tanto na capital quanto na baixada, o Hospital Regional recebeu muitas pessoas, inicialmente, esse hospital, ele ia dar suporte para o Médio Paraíba, Costa Verde e acabou que esse hospital superlotou, hoje nós temos na capital e temos também na Baixada Fluminense uma superlotação, a gente torça que chegue equipamentos no estado do Rio de Janeiro que a gente consiga colocar esses hospitais de campanha em funcionamento, outra preocupação grande que eu tenho é a questão dos profissionais de saúde, eu não sei se nós vamos ter funcionários na área de saúde para atender a nossa população, tem uma previsão de mais de 4 mil mortos só no mês de maio que está iniciando nesse sábado, então a gente tem que se precaver, se preparar, eu não sei se a gente vai conseguir fazer muita coisa, mas exige que prefeitos, governadores e o nosso presidente fiquem com o olho ligado no estado do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro vai passar por uma dificuldade muito grande, então temos que nos unir e apoiar as ações do governo do estado, do governo federal, dos prefeitos, para que a gente evite o menor número de, o maior número de morte possível, então, essa é a minha opinião, estive no hospital, fiscalizei e não encontrei irregularidade, encontrei sim um hospital super lotado. E quero aproveitar também, não sei se a deputada Marta Rocha está ouvindo ainda a sessão, quero aproveitar e parabenizar ela, uma deputada exemplar, uma deputada de trabalho, honesta, uma deputada que representa muito bem a Assembleia Legislativa, quero desejar a ela um feliz aniversário, muitos anos de vida e felicidade. É só isso, seu presidente. Muito obrigado, deputado Marcelo Cabelereiro, queria convidar agora para fazermos a palavra o deputado Valdeck Carneiro. Por favor. Presidente Luiz Paulo, deputadas, deputados, eu quero participar mais uma vez desta etapa da sessão que é o expediente final, como faço diariamente, para abordar duas questões. Em primeiro lugar, eu quero repercutir aqui na sessão plenária virtual o que foi a nossa reunião, mais cedo, antes da sessão começar, com o secretário de Estado de Saúde, Edmar Santos. Na verdade, eu quero resgatar alguns pontos que me parecem mais centrais e mais importantes que foram levantados por mim durante a reunião. Em primeiro lugar, eu quero mencionar essa tese sobre a qual eu venho conversando e discutindo, por exemplo, deputado Luiz Paulo, com o ex-deputado Jorge Bittar, que vossa excelência conhece, sobre processos de reconversão industrial no Rio de Janeiro, ou seja, fazer com que indústrias sediadas no Rio de Janeiro possam temporariamente reconverter seus processos produtivos para, enfim, produzir os insumos mais necessários e urgentes para o enfrentamento à pandemia. E aí, deputado Luiz Paulo, no projeto da deputada Marta Rocha, eu fiz algumas emendas e uma delas foi para deixar muito claro que o Estado pudesse requerer as empresas que já se beneficiam, já gozam de benefícios fiscais. Essas empresas que já gozam de benefícios fiscais, todas elas, tem uma dimensão social a ser cumprida, mas essas particularmente. Então, no sentido de que a gente possa também levar em conta, é claro, os processos originais de produção dessas empresas para que a reconversão que elas possam fazer seja compatível com a sua missão original, com a sua vocação original, com a área que já tem, com o pessoal que já tem, com o maquinário que já tem, mas essa é uma tese muito importante. aí eu remeto esse aspecto do debate para as relações que estamos avançando com a UFRJ para a produção dos expiradores. Hoje demos mais um passo, a reitora Denise Carvalho me mandou hoje o projeto com o cronograma, inclusive, de produção dos expiradores. Há uma expectativa de que isso possa, de que até o mês de junho, até o mês de junho, quem sabe até se possa antecipar isso, a UFRJ, em parceria com a Whirlpool, possam produzir mil respiradores e disponibilizá-los às unidades públicas de saúde do Rio de Janeiro. É preciso avançar, vai ser preciso avançar na Anvisa, há um protocolo a ser vencido na Anvisa, mas é muito importante que isso se realize e a Assembleia hoje deu um passo importante alterando a lei do fundo. Vou falar sobre isso. Outro aspecto importante, deputado Luiz Paulo, por termos sido capital do Estado, por termos sido capital do Estado até 1960, o Rio de Janeiro herdou um acervo importante de órgãos federais. Na área de ciência e tecnologia, tem o maior acervo de universidades e de institutos de pesquisa federais do Brasil, mas também na área da saúde. vossa excelência pode me ajudar. Hospital do Andaraí, Hospital de Bom Sucesso, Hospital da Lagoa, Hospital de Ipanema, o Into, ainda tem um sexto que está faltando na nossa contagem aqui. Até a espada do fundão. Sem falar nos hospitais universitários, não é? No Clementino Fraga Filho, no Gafreguin, no Antônio Pedro. Bom sucesso. Bom sucesso. Bom sucesso, Andaraí, Ipanema, Lagoa, Into. Acho que ainda tem mais um, Luiz Paulo. Ainda tem mais um. Não tem o hospital aqui do... da Gamboa aqui? Servidores? Ah, o hospital dos servidores. Isso, servidores. Isso mesmo. Então, por que esses hospitais federais não estão disponibilizando parte dos seus leitos de UTI? É realmente incompreensível. O Ministério Público Federal, Justiça Federal tem que jogar pesado na pressão sobre o Ministério da Saúde porque não é possível que isso não esteja acontecendo com mais de 5 mil mortos pelo Brasil inteiro e um número cada vez mais elevado também no estado do Rio de Janeiro. Da mesma maneira, da mesma maneira, a preocupação que nós temos nas áreas do nosso estado com maior adensamento populacional, todas as áreas nos importam, todas as áreas nos preocupam, no interior, no litoral, no norte e noroeste, no sul fluminense, todas as áreas são importantes, na Baixada Fluminense, na região dos lagos, na Costa Verde, na região metropolitana, por óbvio. Agora, nos preocupam particularmente aquelas áreas com maior adensamento populacional e onde as medidas de isolamento social não estão emplacando, Luiz Paulo. Eu vi agora uma cena, o prefeito Rodrigo Neves me mandou, uma cena que me deixou perplexo e muito preocupado no bairro do Alcântara, em São Gonçalo, que é um bairro já com muita concentração populacional, Vossa Excelência conhece muito bem, havia uma quantidade de pessoas em torno de um mercado, é uma coisa impressionante, então, na Baixada Fluminense, com municípios muito populosos, muito populosos, com muita densidade demográfica, como no caso de São João de Miriti, uma pequena extensão territorial com um grande número de habitantes, nos nossos territórios de favela, aglomerações muito concentradas em função das condições, enfim, precárias de habitação, São Gonçalo, como eu já mencionei, Zona Oeste, que a deputada Lucinha diariamente traz aqui para a nossa Assembleia Legislativa, Zona Oeste, com grande concentração populacional, então, assim, essas áreas, sem as medidas de isolamento social e com poucas alternativas de atendimento em saúde, sobretudo nos casos mais graves, essas populações vão virar presas fáceis, presas fáceis do Covid-19. Além disso, V. Exª mencionou um ponto, quiser me apartirar ser interessante, se puder, insistindo com o secretário sobre a questão dos protocolos em relação aos pacientes que não precisam ser hospitalizados, mas que podem ser muito bem orientados para passar pelo percurso da Covid-19, um duro percurso em suas próprias casas. Isso é muito importante, e quanto mais claros e mais precisos e mais viáveis, é claro, forem esses protocolos, mais chances nós teremos de diminuir aqueles que batem nas portas dos hospitais em situações mais graves. isso é um ponto fundamental, isso é um ponto fundamental que eu quero repisar da intervenção de V. Exª no diálogo com o secretário de Saúde. Enfim, nós terminamos com um consenso que é que o secretário esteja conosco pelo menos uma vez por semana, mas além de estar conosco uma vez por semana, que ele faça regularmente coletivas e imprensa para informar o conjunto da população duas ou três vezes por semana pelo menos, porque os números sobem numa escalada impressionante, tanto de óbitos quanto de pacientes infectados e é muito importante que a autoridade sanitária venha a público informar a população qual é o verdadeiro quadro, qual é a situação que nos encontramos e como fazer para contê-la. E por último, eu quero também repercutir esse projeto que votamos hoje e que tem um simbolismo, deputado Luiz Paulo, que eu quero ressaltar. Nós alteramos a lei de 2011 que disciplina o fundo da Assembleia Legislativa para permitir que esse fundo dê lastro para eventuais parcerias institucionais entre a LERJ e órgãos federais sediados no Rio de Janeiro, nas áreas de saúde, de educação, de segurança, ciência e tecnologia. Eu acrescentei no texto original que a gente estava elaborando, André, eu e Zaidan, e Vossa Excelência acrescentou cultura. Então, órgãos federais dessas áreas sediados no Rio de Janeiro poderão, uma vez sancionada a lei, dispor, observados todos os critérios de transparência, de utilização do fundo público, dos recursos públicos, mas poderão dispor de recursos para alguns projetos, inclusive esse, dos respiradores da UFRJ, já poderá, com a lei sendo sancionada, já poderá ser custeado com base nessa mudança da lei que nós fizemos. Muito importante. Mas sabe qual é o simbolismo, deputado Luiz Paulo? que eu quero acrescentar para concluir? O simbolismo é o seguinte, a LERG faz esse gesto de alterar a lei que institui o seu fundo para permitir este tipo de parceria nessas áreas sensíveis, para, portanto, alcançar também órgãos federais dessas áreas sediados no Rio de Janeiro. Enquanto isso, Bolsonaro e Guedes oferecem todo tipo de resistência para ajudar os municípios e os estados que sofrem. Então, além de ser um gesto importante, a Assembleia Legislativa, como dizia minha falecida avó, dá uma bofetada com luva de pelica na atitude inaceitável de Bolsonaro, de Guedes, que fazem, usam de todo tipo de estratagema para atrasar, para dificultar, no limite, para evitar que o ente nacional, que o ente federal contribua com os municípios e com os estados que sofrem e sofrerão cada vez mais. Então, eu queria fazer essa manifestação e mostrar o contraste que está posto nessa importante lei que votamos agora. Muito obrigado pela paciência de V. Exª. Eu que agradeço a V. Exª. Não havendo mais oradores inscritos, está encerrada a sessão. Tenham todos uma boa noite e continuamos na segunda-feira.